Mais uma semana corona chegando ao fim, você já sabe que você tem o melhor das lives que bombaram na internet enquanto você estava preso em casa. Nessa semana tem Marília Mendonça, tem Pérex, tem Bruno e Marrone, todos falando e cantando sobre a pandemia que mudou a vida da gente. Confere aí! Covid se espalhou pelo mundo, todo o continente já matou muita gente. Eu sumi da praça, fugindo dela. No mundo só mais de cem mil, se foram mil e duzentos no Brasil, já tá faltando paixão e vela. Mais cedo saí, nas ruas eu vi um povo sem medo. Tem muitas pessoas saindo, talvez transmitindo, já que não festece. Isolamento afluxou, se dá dança a pensar, que não é pra isso tudo. Na quarentena não é assim tão inconteste. Quarentena é freio, e pode durar muito mais, só não tá mais feio, como seiscentos reais. Quarentena é feio, ainda tá longe do fim, só não tá mais feio, com você perto de mim. Em um hospital, em Bahamá, Tijuca, o primo Antônio Carlos, você tinha que ver. Uma turuquinha, alcançou a cura, se quiser, passou, voltando pra você. O álcool gel, agora é meu companheiro fiel, se acaso receber um aperto de mão, de Bolsonaro nosso grande capitão. Me dá aqui de pé, sou álcool gel, tô velha, mas não quero ainda ir pro céu. Desculpe, presidente, por ter que lavar, mas mesmo um Messias pode infectar, não posso arriscar. Desculpe, fica, por tudo, porque o outro é importante. Até decidiu mandar embora, quando viu o bolsado caindo, me currou. Mas já falou que tá chegando a hora, diz que se a opinião predominante se sentir, for por reabricomércio agora, decidando em argumentos de doutor, busco tal o que diz a senhora. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se não assistiu ainda, assiste o meu primeiro popo risco pro Coronavírus. O link tá aqui, você pode assistir agora. Se inscreve no canal, se não for inscrito, deixa seu like e viradiza, tá? Tipo o Coronavírus, viradiza pra caramba, muito inteiro.